Pessoal, tudo bom? No episódio de hoje, Dora Aventureira vai estar apresentando um simboleta de ônibus, para a alegria de todos, com o Datena, vai chegar assim, para o exato momento, vai ser assim. Ai, vai lá, vai na moral. Espera aí, vamos entender que eu lembrei. Como que é mesmo, Datena? Sei lá, Zé. Morte e imagens, povo, morte e imagens. Avenida São Paulo está lotada. Datena não é esse? Não, tia. Datena é o cara do helicóptero, quem fala isso é o outro lá. Geraldo? Não. Não. Mas, 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 mas o que? É da Record. É, é isso. Marcelo Recentes, Zé. Isso. Marcelo Recentes. Eu estou aqui com o Base Simulator Gold. É a versão 1.5 desse jogo. Ele teve a versão 1.0. A primeira versão que eu tive pela primeira vez foi na discada, que era o O de OCT. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vocês perceberam que eu deixei indo para vocês tentarem ver o jogo e tal, só que acabou dando uma descontraída aqui. Mas, legal. Show. Eu vou tentar escolher uma opção aqui pequena, que esse eu quero fazer um vídeo bem rápido. Não vou demorar tanto. Então, eu vou escolher uma rota muito fácil para não errar. Vai ser você mesmo, ó. É só uma reta. Uma reta. Não tem como errar. Então, é só uma reta. Porque vai que eu erro, né? Por quê? Então, eu estou aqui com o Forplay trazendo também. Estou junto com o Forplay, ele está jogando Diablo. Então, eu sou o Diego. O Diablo 3. Eu estou jogando Diego. Diego 3. Mano, você está muito nervoso. É porque eu estou na cal. Eu sei. Não, é. Você me deixa ansioso, cara. Você está ligado, né? Eu estou ligado, cara. É a mesma coisa de abrir um pacote de todinho. Nossa! Sai aquela poeira marrom, a gente... Nossa! É difícil. Então, eu estou trazendo aí para vocês, junto com o Forplay na cal. A gente está imaginando com o vídeo mesmo. Para... É difícil. É difícil. Tipo, eu queria agir mais com vocês. Lembrando que o Forplay tem página de Facebook e segue ele. Nossa! Ô gente, reclamando. Vocês reclamam demais. Não pode subir uma calçada. Sai, 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 sai. Olha que passa. É... É... Então, galera. O que é isso? O que vocês estão reclamando agora? Nossa! Que reclamo pior que minha mãe, cara. Bom... Eu estou com o Forplay lembrando que ele tem um canal. Está na descrição. É... Para quem não conhece, acessa lá. E... Ele é um parceiro bacana aí do canal. Tem ajudado bastante. Eu recomendo muitos vídeos dele. É bem show. E ele posta bastante terror. Dragon Ball, entre outros aí. Para quem curte esse tipo de jogos. Boa sorte lá, porque tem uns jogos bem sinistros que ele leva lá. E até que... Um... Assustado. Quer alguma coisa de acarar lá, o Forplay? Para quem não sabe aí. Eu, Forplay, o Senhor Forplay. É nada mais nada menos do que... Do que a inspiração do Zé Fzota. É nóis. Um, tá, olha, vôo de um louco de torre de rádio. Mas, oi. Zoando, zoando. Bom, então, vamos tentar ouvir aí, galera. Eu não vou falar nada. É... O FJ vai conduzir aí. Que a gravação, obviamente, é dele. Curta aí o simulador com o FJ. Deixando aquele like power. Deixando o like. Compartilhando. Né? Tipo o afro power. É... Compartilhando. Passando pra mãe, pro pai. Taca um vídeo aí no celular da irmã. Tira ela do... Não é rebelde mãe, né? Não é rebelde não. Não é rebelde não. Não é malhação também não. É... Tic-tica. Tic-tica. Carrossel. Entendeu? Não, não sei a coisa de bicho. Entendeu? Não. Carrossel não. Bota aí o FJ. Carrossel. E tá suave. Vamos lá. E não sei o que. Tá com o curso muito. O ônibus também. Da aquele amica. Você sabe que não aguenta... Que não pode ver um ônibus. Que fica louco. Dá aquele... Manda o link pra ir lá. E... Pra quem não conhece... Por busca o jogo de simulator. Esse é um dos jogos que eu recomendo. Esse um que eu gravei anteriormente. Que foi o 2 Simulator 2012. Ele... É uma versão... Vamos dizer que... É mais completa que essa. É mais complexa. Também. E... Mas é bem bacana. Lembrando que tem os links na descrição dele. E esse link... Esse aqui eu vou deixar... É... Deixar um link de um canal. De um mod que eu tô usando... Hum... Não sei a coisa. De um mod que eu tô usando nesse bus. Que é da E.E.Mapa. E.E.A. Desculpa. E.E.A. Mapa. É um... É o pessoal responsável... Que faz mapa aí... Da... O YouTube. Simulator. Ou pro... O YouTube. E tem um mod desse aí também. Eu vou deixar o link de descrição do canal dele. Pra... O download. Que o download é o conteúdo dele. Eles que criaram um mod. Tem aqui só adiciona... Português. Pra esse... Adiciona algumas correções. Pra esse jogo. Versão 1.5. Pessoal. Então... Acesse lá. Pra quem curte esse jogo. Vale a pena pegar esse aí. Porque a versão... Lembrando que não tem tradução. Dá alguém vício. Pra esse jogo. Beleza? Então... Você pega esse mod aí. Substitui os arquivos. Você só vê o vídeo do cara lá. E faz o processo lá. Ele explica tudinho. Beleza galera? É... Eu também tô com a galera. Não se esquecendo. Praticamente esse vídeo aqui. Tá sendo comercial né? Tá percebendo né. Fofre. Eu tô. Bom. Daqui a pouco vai aparecer embaixo. Direito autorais. Então é isso galera. Eu tô ainda levando as pessoas. Eu... Porra. Eu pensei que era tão rápido o processo. Mas... Demorou um pacos aqui. Tudo bem. Eu vou dar um vídeo para não ir aqui. De entrar. Sai jogando caminhão. Carâmetros. E... Jogueiras. Esse jogo que o bacana dele. Que é um jogo leve. Então... Muitos computadores rodam. Então... Pra quem procura um jogo leve. Bacaninha pra jogar. Passar o tempo. Dá pra você perder algumas horas nele. Eu recomendo ele. Tranquilamente. E lembrando que... Essa gente é chata tá. Reclama demais. Daqui. É. 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 que você tem modo jogado com o Diego que eu desalimei cara dia que tá dando mais bola para mim né não não eu vou jogar e tudo curtindo a sua voz e são mais fortes poxa ai meu Deus gente é só para saber o FJ não sei sim só para saber se é que nem eu e tal se bem que eu não me pareço não sei você fala a hora que você grava os vídeos não mas são exatamente agora 23 24 pois é mas na hora tava 23 e 23 cara não 23 23 12 12 11 11 meu Deus somos a gente com a gente é compatível mano que bosta e rapaz não não gente você é começou a tosse é tipo dois segundos falando em 45 só tu sinto gente vocês aí para vocês a gente a gente é zoeira né a gente foi na gente nem foi na escola porque a gente é só vocês ouvirem coisas idiotas e não vejo não vejo problema desde que esse carinho seja dirigido apenas para minha pessoa e para falar que não dá vontade de rir é porque eu não entendi porque nem eu por isso que eu tô rindo que Deus olhe por mim e que céu por ti olha galera eu vou deixar um aviso aqui embaixo na descrição que todos os vídeos até esse negócio se tomara que não vá pra frente não esqueça de olhar minha descrição porque tem umas informações muito importante não tô falando da minha rede social ou dos meus contatos para jogo para poder jogar comigo ou do skype enfim pra mim tanto importa se você deve isso aí ou não o importante é que vocês acessem embaixo e cliquem no abaixo assinado porque isso é importante para a gente brasileiro que já não tem internet quem a empresa está querendo fazer a internet limitada aqui no brasil então fica esperto gente e dá ajuda aí nessa abaixo assinado não deixe passar isso eles estão querendo colocar isso até o final desse ano então dá aquela força beleza olha descrição caiu link pode clicar a vontade que não tem que não tem vida nem nada disso dá força porque a gente precisa ir contra isso e não podemos aceitar isso eu sinto é fácil beleza eu só disse que eu vou dar todos os vídeos dos meus vídeos para poder bater nessa tecla que nem todo mundo vai ver é todos os meus vídeos né tem aquela sessão né que a pessoa ver é só uma pena vão vir mas eu vou tá avisando prometendo nos próximos vou tá falando mais resolvindamente para acessar lá tal mas eu vou tá batendo nessa tecla todo mundo até que isso aí tenha se vai dar certo ou não se não der infelizmente possivelmente muita gente vai parar com o canal porque vai ficar complicado você ficar fazendo o piloto de vídeo vai ser impossível você tem que fazer o gameplay com os amigos ficar no skype igual que eu tô falando aqui com ele tá consumindo um dado gente isso aí acabar com um comércio aqui então galera como compre isso aí não deixa isso passar não tá beleza não deixa cara uma pessoa que tem que mais fazer baixo assinado tem que assinar o baixo assinado fazer já tá pronto não é os meninos dos minecraft porque se eles os ídolos deles não vão ter mais o que fazer literalmente não vão depois fazer a mãe não vai pagar internet pois é foque nisso daí que o fj tá falando fj eu acho que eu já tô sendo muito técnico talvez vocês entendam basicamente lixiosamente do jeito que eu falo é assine a bosta que tá escrito aí embaixo do vídeo senão vocês não vão ver mais vídeo nenhum e sim vão vão ver se vocês tiverem dinheiro porque daqui a pouco a gente vai virar igual antigamente era ou se você for gringo né é porque ficar pagando você se você tem raiva com seu celular que acaba que a internet bloqueio você não vai ter mais nada então imagina agora você não pensei você não vai poder fazer nada com liberdade e para quem é pornográfico e ver esses vídeos por novo coitado a gente vão perder seu lazer tudo mundo vai ter que se contentar assistindo os vídeos da os filmes da barba da barba né a tv que passa na tv ainda se for aqueles você tiver tv assinada né para ver que esse conteúdo é bicho se você não tiver em mim vem ou aí quem aí que é da marotagem aí que ela está peca se ver se você tem que ser um pouquinho mais velho esperar mamãe papai dormir e lá na televisão meia três horas da manhã três horas assistimos os vídeozinhos os canalzinhos interativo eu só não faço isso que eu não vou focar no vídeo tá mais interessante o busão né porque o que que é inteligente inteligente interessante gente o fj você não sabe sabe o menino pratique só enquanto nós fica aí brincando com com pistola de madeira que papai pá pegando de maneira velha menino 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 tá privilegiado jogando simulador de ônibus porque porque o menino tem o que tem um camaro uma lamborghini né um burguini aonde aí na garagem os seus quatrocentos e aí né vermelha né é velho o que é isso é uma ferrara de 53 cavalos eu faço ver eu vou chegar na minha mãe eu falar o mãe eu passei no vento ela vai pensar o menino que você cheirou cola gerostiza escola meu deus a gente tem que ter a ser motorista de um ônibus não faça isso que eu tô fazendo por favor é um mau exemplo muita gente tá fazendo ônibus esses pontos não acaba é incrível eu escolhi uma rota pequena que eu tô aqui quanto tempo já é só uma coisa que eu percebi próprio você não tá xingando mais aí no o que que você chamou que eu chamei mas eu te cortei o jogo cortei gente não tá entendendo a gente tá em outro naipe aqui a gente já é youtuber só don tipo lá no top 5 a gente já tem o próprio jogo não não cara eu dei só um parado ah tá para quem galera para quem tá vendo esse vídeo aí tem tem diabo 3 eu conheço uma pessoa que tem o que eu estou falando caso tenha aí que se interesse aí no poder jogar com um rapaz ele vai passar mas agora eu tô no nível 60 se eu chegar no 70 ninguém me adicionar não 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 aceito mais então eu vou deixar o link dele aqui o do cano ele vai fazer vídeo do diabo ou já fez já fez eu fiz dois eu acho então eu vou deixar um desses dois links lá que provavelmente você colocou você colocou o nome do usuário sim então vou deixar o link lá dele lá vocês acessarem lá também ver o gameplay dele e olha lá o contato dele que você adicionar ele jogar com ele e boa diversão aí para quem for de jogar com ele não esqueça de olhar aí nos comentários também também tem este e origem e embora jogar junto aí para você como quiser tá aí gente ok e nada esse 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 simulador de ônibus também simulou o mau cheiro que os ônibus traz com ele porque velho do céu a gente entra lá suavidão aí quando a gente volta a gente volta em pé com aqueles caras com esse suvacão que ela cabeleiro do chewbacca para o braço como que o negócio lá né do cheiro também peguei ninguinho ninguém fazendo minha jornada no resultado aqui em honra tô doido agora tô doido agora eu tô doido 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 quando quando chega na madrugada aí causa o grupo se transforma porque o novo é o mês da estrada na verdade não vai saber que o fria, 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 não tem o que pra friar um bambu é um motorista entrou pessoas felizes, vamos deixá-las felizes já comecei mal não dei certo mano, tu não é que nem eu, entendeu? você ainda é um jovem padawan, não falo isso para tu ouvir falo também para você sentir o que minhas palavras trazem consigo nossa, mano tá filosofando agora? que isso, acho que eu vou até cagar de tão feliz que eu sou não, eu vou abrir o diabo aqui, já deu parar de conversar com a anamolada nossa, velho, eu larguei um cara aqui pra trás volta, pega ele o trabalhador vai ter que esperar o teu ano eu fiz em negócios de motorista brasileiro, vou ter fechado a porta na frente da casa isso é verdade, cara isso é verdade ou dá, eu já vi gente o ônibus motorista é tipo assim, ele viu a pessoa dando o sinal e não parou e o ônibus não estava feio eu já vi nossa, se você falasse que dá raiva quando isso acontece eu ia lá na sua casa, bati na sua casa cara, eu já andei de ônibus parecendo ou não, mas eu já andei de ônibus deixa de ser mentira andou no ônibus que o pai... ai, não, você vai de ônibus que o seu homem comprou, né? é? você andou no ônibus que o seu homem comprou só pra você, né? você acha que eu nunca viajei? eu já viajei de busão, cara uma vez só ah, viajava, boa é aquele busão que para em nenhum lugar só e vai embora que tem acondicionado em banheiro que tem as cadeiras que inclina, pelo amor de Deus que é isso, cara que sim ai, meu Deus eu acho que eu cheguei no final já porque parece um pão de um homem no final bom qual o fio? você sabe quanto tempo eu tenho aqui? na cao? na cao deixa eu olhar peraí vamo 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 xingar com x vai com x os burros velhos discutindo se xingar com x acredite ou não uma hora 24 minutos e 37 segundos não bateu ainda não enquanto que foi mesmo velho vocês estão velhos né gente gente a gente que velho a gente chega e fala não a gente é ocupar demais mas a gente pode ficar cinco horas falando de minha filha tô jogando falando e eu tô falando não tem tempo é isso não é nada aí chega aqui lá nem meu pai chega para mim tá eu dois anos de idade já tava trabalhando bom não é que um ponto final agora esse é o ponto final vai onde eu ensino aí garoto bom eu terminei foi com eu transportei 118 passageiros bom de tempo sem por cento por fingir todos direção 65 finalidade que sempre gente vocês tem que pode colocar aí no comentário afinal não é o vídeo meu o que vocês acham da direção porque esse rapaz que estava gravando o vídeo ele tem carteira se você vê ele atropelando pode denunciar porque porque já tem carteira ele não pode mais ir no gta e ficar atropelando as véia porque porque já tem carteira na verdade eu faço isso cara porque dá vontade de fazer isso na vida real não pode fazer cara aí você libera sua fúria no jogo é isso o jogo serve pra isso galera galera pra quem curtiu o jogo vídeo não se esqueça da que like acesso o canal do forplay parceirão do canal tem ajudado bastante e também acessa a página do facebook instagram twitter e continua vendo as notícias aí como eu sou um editor que eu edito pro não sei o que todas as artes aí eu sou um cara bem preguiçoso pra fazer certas coisas então eu não vou ter tanto corte aqui na verdade eu vou cortar nada então pra quem viu tudo agradeço aí é tudo na íntegra é mais ou menos isso e é isso galera tchau tchau até a próxima fui quer dar um tchau aí tchau gente até o próximo episódio tchau como que é aquela aquele risinho daquele sozinho não é como que é não sei não o que que é isso cara é o michael jackson chorando aí não até ele se porra ah mas não vou lembrar mas nem a qual nossa senhora não lembro nem o nome do meu da minha mãe eu chamo ela de mãe tantas vezes que nem lembro o nome dela é doido é então valeu gente até a próxima